Coisa pra missão finalizar, assaltei um taquizinho, entrei em fuga Olhei pro relógio, era 3 da madruga, chegar de manhãzinha no distrito federal E político safado, eu preparo o funeral Sinto muito em te falar, mas isso aqui é o GTA Se não quiser morrer, você tem que matar Saiu do Playstation, agora vai jogar, explodiu o Senado, tipo Bagdad Sinto muito em te falar, mas isso aqui é o GTA Se não quiser morrer, você tem que matar Saiu do Playstation, agora vai jogar, explodiu o Senado, tipo Bagdad Eu e minha quadrilha, chegamos em Brasília Tudo preparado pra começar a guerrilha Pegamos uma avenida, no plano piloto Só saio daqui, capturado ou morto Eu quero é que se foda, eu quero é que exploda Lá vi a viatura, vou explodir a porra toda Assim, vamos lá E aí A CIDADE NO BRASIL